Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje a gente vai falar das top 3 variações de repertório, na minha opinião, tá? Ou seja, não estou dizendo que são as melhores, mais difíceis, mais bonitas variações, não, estou dizendo que são as minhas favoritas. Eu quero saber o top 3 de vocês também, deixa aí nos comentários quais são as suas 3 variações favoritas e eu vou contar a minha pra vocês. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu recebo muito essa pergunta lá no meu Instagram quando eu abro caixinha de perguntas. Então eu resolvi trazer um vídeo pra já mostrar as variações que eu amo pra vocês. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e não deixe de comentar que eu quero saber as variações favoritas de vocês, hein? Então bora pro vídeo? Bom, vamos ao meu top 3 começando da terceira posição. Então a medalha de bronze vai para a variação de Noite de Valpujes. É uma das minhas variações favoritas, essa é uma que tipo assim, é um sonho dançar mesmo. Essa eu gostaria muito de ter a oportunidade de dançar um dia. E eu teria que trabalhar muito pra chegar no ponto de ter coragem de dançar essa variação no palco? Teria, mas tem alguns aspectos que tem essa variação que eu acho que eu consigo executar bem. Tem momentos que eu faço muito bem e tem momentos que não. Então assim, eu teria que trabalhar esses momentos que eu não faço bem pra conseguir executar essa variação de uma forma que fosse razoável pelo menos, né? Mas é uma variação muito difícil, é uma variação longa. Então tipo assim, chega no final você já tá morrendo e aí o final é super difícil, é uma sequência, uma bateria de giros muito punk. Mas é lindíssima essa variação. O contexto do balé é um pouco mais complexo, mas a variação assim, isoladamente, é uma das minhas coisas favoritas do planeta. A música é maravilhosa, a variação é pra cima. Eu acho super estilizado os pôr de brasa, eu acho a coisa mais linda do planeta, tem um monte de Roxy Point que eu amo. Enfim, essa variação, apesar de dificílima, com certeza entra no meu top 3 com uma amizade de bronze. A música é maravilhosa, a variação, com certeza entra no meu top 3 com uma amizade de bronze. A música é maravilhosa, com certeza entra no meu top 3 com uma amizade de bronze. A música é maravilhosa, com certeza entra no meu top 3 com uma amizade de bronze. A música é maravilhosa, com certeza entra no meu top 3 com uma amizade de bronze. A música é maravilhosa, com certeza entra no meu top 3 com uma amizade de bronze. A minha segunda variação favorita não tem nada a ver com a terceira e nada a ver com a primeira. São três variações bem distintas, achei até engraçado quando eu parei pra pensar como elas são tão diferentes entre si. A minha segunda variação favorita é a variação de ganzate no tempo. Não sei se vocês conhecem essa variação, geralmente quando a gente fala da variação de ganzate a gente vê aquela dela do noivado, né? Não é essa a minha favorita, a minha favorita é a variação que ela dança no tempo. E essa variação é absurdamente difícil. Essa eu acho que eu nunca vou conseguir dançar. Tem coisas que são muito difíceis, muito complexas tecnicamente, que eu acho que eu não conseguiria fazer de uma forma que eu ia ficar feliz, sabe? Mas essa variação é lindíssima, a minha favorita é a Marianela fazendo essa super expressiva, uma variação forte, uma variação potente. Eu amo essa variação, é lindíssima. A música tem um quê, assim, sabe? De um pesar no fundo, sabe? Nossa, maravilhosa. Eu amo essa variação, amo essa música. Amo o figurino dessa variação e amo a Marianela executando. Vou deixar um trechinho aí pra vocês. Amo o figurino dessa variação. Amo o figurino dessa variação. Amo o figurino dessa variação. Amém. 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 E em primeiríssimo lugar, com a medalha de ouro, temos a variação do sonho de Raimundo. Gente, essa variação, eu já até assisti ela aqui no canal algumas vezes e toda vez eu choro. Eu não sei explicar o que exatamente eu acho dessa variação um espetáculo. É a minha variação favorita. Não tem outra que eu tenha assistido e tenha gostado mais até hoje. E eu já assisti muita variação na minha vida. É uma variação que eu jamais dançaria, porque não tem nada a ver comigo nem com relação aos meus pontos fortes dançando, nem com relação à minha personalidade dançando também. Eu não sou a bailarina do Adagio, que dança um Adagio lindamente, que tem a expressão mais etérea. Não sou, sou a bailarina mais espivetada. Tanto que dessas três variações, eu acho que a única que eu dançaria é a Eva Augustus, que é um pouco mais dinâmica, mais aceleradinha, assim. Acho que é a única que eu conseguiria trazer essa essência. Agora, essa variação do Sori de Raimonda, jamais, não tem nada a ver comigo, mas não deixa de ser a minha favorita de jeito nenhum. A música é maravilhosa, o figurino é maravilhoso. Tem essa coisa bem etérea mesmo, parece que ela tá flutuando em alguns momentos. O manejo de Hanverse é tudo pra mim. E no final, quando a música tá uma aceleradinha, os atitis... Gente, é uma variação totalmente musical. Tem que estar com a musicalidade muito entendida pra dançar essa. E é linda demais, é muito linda. É um show de controle, virtuosismo, de linhas absurdas, ao mesmo tempo sem perder um pingo da expressividade. Eu acho que é por isso que eu amo tanto essa variação. Porque ela demonstra aspectos físicos e técnicos muito óbvios, de maneira muito óbvia, mas ao mesmo tempo ela não perde expressividade pra isso, sabe? Não abre mão disso. Eu acho que é por isso que eu amo tanto. Eu acho que é por isso que eu amo tanto. Eu acho que é por isso que eu amo tanto. Eu acho que é por isso que eu amo tanto. Eu acho que é por isso que eu amo tanto. Eu acho que é por isso que eu amo tanto. E aí, gente? Vocês gostaram das minhas escolhas? Eu quero saber quais são as favoritas de vocês, hein? Quem sabe eu não faço um vídeo assistindo as favoritas de vocês. Se quiser até deixar comentado assim, Ah, a minha favorita é tal variação, tal versão, eu posso assistir, quem sabe? Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo! Tchau!